Olá, meu nome é Vitor Ortiz, eu sou ativista cultural, gestor cultural, militante da cultura brasileira e nós da cultura estamos bastante preocupados com esse momento que nós vivemos no nosso país principalmente com uma questão que para nós é fundamental que é a liberdade de expressão, a liberdade que nós precisamos proteger sempre estar sempre vigilante e também com a justiça nós não queremos que passe a mão em cima de ninguém nós queremos que o nosso país tenha justiça e que o nosso presidente Lula possa ser candidato porque é evidente que o povo brasileiro quer que ele seja candidato as pesquisas estão aí mostrando isso e nós queremos que esta expressão possa também ser livre como tem que ser livre todas as expressões da cultura brasileira